A estrutura de energia elétrica tem tirado o sono de muita gente. Afinal, os valores têm aumentado bastante nos últimos meses. E o direitos do consumidor de hoje vai mostrar que tem gente sofrendo ainda mais com isso. Luan, boa tarde. O que aconteceu? Conta pra gente aí. Boa tarde, Albert. Boa tarde, Sabrina. Olha, como você bem comentou, pagar mais nesse momento que todo mundo está com o bolso aí vermelho, não é nada fácil. Uma telespectadora tem um imóvel que está fechado desde o ano passado. Ninguém mora lá, mas o gasto de energia está crescendo e a fatura também. Acompanhe. Que a conta de energia elétrica não está lá tão barata, isso não é novidade. Mas imagine você ver esse valor subir todos os meses e não usar do serviço. Foi o que aconteceu com a Eliane. Desde o final de outubro. O meu irmão faleceu dia 24, a mãe ficou doente e foi pra casa da minha irmã. E a casa ficou vazia. Aí eu comecei a anotar, cada mês que a gente pagava vinha mais alto, sem ter ninguém na casa. Há quatro meses ela viu a fatura praticamente dobrar. Em novembro do ano passado era R$ 129,00. Depois, R$ 172,00. E em janeiro, saltou para R$ 227,00. A surpresa maior para a dona Eliane veio no mês de fevereiro. O contador aqui, o número 3, está desligado. Mesmo assim, a conta de energia elétrica neste mês veio em R$ 254,00. E dentro de casa não há nada ligado. Nenhum equipamento, nem geladeira, nem forno elétrico, nem luz, nem chuveiro. Não tem ninguém em casa. Dona Eliane, aí veio a surpresa demais, né? Com certeza, a surpresa foi grande. A gente desliga para ver se tem um bom resultado e vir R$ 254,00. Nós estamos todos indignados. Dentro de casa dá para ver que não tem mais nada ligado. Tudo fora da tomada. Geladeira, televisor e até o radinho. Não há uma luzinha sequer para contar história. E aí resta indignação. Ainda mais para a gente que está desempregada. Minha mãe, uma senhora idosa que recebe uma aposentadoria de um salário, vai fazer como? Situação complicada. Olha, por telefone, a nossa equipe conversou com o gerente comercial da Celeste, o Paulo César Ildebrante. Segundo ele, o que pode estar ocorrendo é um problema interno na ligação de energia da consumidora. Nesses casos, a responsabilidade é da cliente em verificar com o eletricista o que está acontecendo. Caso haja um problema, um técnico da Celeste, aí vai até o local e aí sim o valor será revisto. Ele reforça ainda que todas as faturas estão correspondentes às respectivas residências, que são três no total. Caso houve um erro na ligação, a consumidora terá de informar a Celeste para que o número da caixa, aí sim, seja alterada na fatura.